Mais uma vez chegando para ficar com você aqui com o nosso canal Ailton Lima E hoje é claro você segue aqui comigo conhecendo neste momento o loteamento Morada Real E fica aqui nas proximidades do Renato Magalhães, Vila Elisa e também da URB6 Certinho? Então esse é o tão conhecido Morada Real Certo? Que bom saber que você está aí do outro lado Tirando o seu tempinho para estar assistindo aqui o nosso vídeo Você que está chegando agora neste momento no nosso canal descobriu, certo? Então é uma felicidade ter você aqui assistindo aí o nosso vídeo, beleza? E você que já é o nosso inscrito, é o nosso telespectador recorrente Só tenho mesmo que agradecer, beleza? Então, o vídeozão de hoje você vai curtindo aqui, vai vendo aí muitas poças d'água Devido às fortes chuvas que deram aqui em Vitória da Conquista E também tem caído chuva aqui na nossa cidade E é claro, é o asfalto bacana, um ponto positivo aqui para esse loteamento Mas a gente vê também que o nível do asfalto, é Então fica essas poças aí quando chove, né? Mas dá para ir levando É isso? Gente, olha Como você sabe, você que chega aqui no nosso canal Você que já é inscrito, você sabe o nosso trabalho aqui como é a forma Estamos sempre mostrando para você os bairros aqui da cidade As avenidas De forma simples Como eu gosto sempre de estar falando Certo? E trazendo, é claro Para que você possa estar conhecendo também E indicando para você Um ótimo lugar para você estar morando Você estar alugando também A sua casa Ou comprando o seu imóvel Lembrando que aqui nesse loteamento Morada Real Temos muitos imóveis à venda aqui, viu? Então É um lugar aí onde você possa estar vindo Dar uma olhadinha Procurando Por casas aí que você quer comprar aqui na cidade de Vitória da Conquista Indico aí para você Certinho? Loteamento super bacana Onde temos aí transporte público Que é legal É o transporte público que passa aqui de 20 em 20 minutos É nessa faixa aí E cara, é bom demais, viu? Legal Certo? Gente É... Sempre gosto de estar conversando com você aqui, né? Explicando também A nossa forma de estar trabalhando aqui através Através do nosso canal A gente recebe Algumas mensagens aqui no nosso É... Para a gente responder E a gente responde algumas Outras Fica um pouco difícil para a gente estar respondendo Mas... É... E aqui a gente trabalha Com a nossa câmera De forma fixa, né? No... Aqui... No... No... No para-brisa aqui do carro, né? Então... Teve um inscrito aí que falou Por que eu não mostro, né? Tal... Do lado Vou mostrando Mas... É complicado Eu não posso estar Tenho que ter atenção também Na direção Certo? Mas... Tem... Vai ter vídeo Que a gente vai mostrar sim Os lugares É... Por onde Passarmos É... Mas... Tudo na tranquilidade Mas por enquanto A gente vai seguindo Mostrando os nossos vídeos Mostrando aqui A cidade de Vitória da Conquista E os lugares Por onde Passarmos Dessa forma, né? Para que você possa conhecer O trajeto, né? Possa conhecer também Ter noção De onde nós estamos passando Ter noção do lugar Certo? Mas só uma explicaçãozinha aqui Que talvez a pessoa Chegue aqui No nosso canal E caia Em outros vídeos aqui E... Vai perceber que Os vídeos Eles seguem praticamente Nesse mesmo padrão Beleza? Top demais Ó... Mas é claro Você pode participar Pode mandar Sua mensagem aqui Para mim Vou responder Da melhor forma Possível Certo? E... Se você querer Saber mais um pouco Da cidade de Vitória da Conquista Você pode estar entrando Em contato comigo Também através do Instagram Isso mesmo Vou deixar aqui Para você na tela O nosso Instagram Certo? Pode chamar lá Certinho? Até mesmo Para você conhecer O seu amigo O Ailton Lima É... Top demais E vamos seguindo aqui Mostrando para você Mais um pouco Desse lindo loteamento Aqui na zona sul Da cidade de Vitória Da Conquista Na nossa querida Bahia Tem chovido bastante Por aqui E o mato Deu aquela subida Também Né cara? Então Fica complicado Mas o pessoal Vem aí fazendo A limpeza Mas enquanto Não chega Esse matinho Aí nas calçadas E nos terrenos Baldios Toma conta De verdade Né? Mas É isso mesmo A chuvinha É boa demais E ajuda Bastante Porque Estava precisando De chuva E É benção de Deus É isso? Então Vamos seguindo E agradecendo Né? A essa benção Que é a chuva Aqui Na nossa cidade Em outras cidades Também Aqui do nosso Brasil Beleza? Pessoal Mais uma vez É agradecer você Que está sempre Aqui acompanhando O nosso canal Ailton Lima Ailton Lima É um forte abraço mesmo A você que chega Pela primeira vez É temos aí Uma porcentagem grande Do pessoal aí Que chega pela primeira vez Aqui no nosso No nosso canal É Novos telespectadores E os recorrentes É temos aí também O pessoal Que está sempre Assistindo os nossos vídeos Certo? O pessoal que Dá essa força bacana Você que não está inscrito Se está curtindo Até este momento Não está inscrito No canal Então Se inscreva Dê essa força aí Para nós Deixe o seu like Compartilhe também Se você Achar que é relevante Aí o conteúdo Você pode estar compartilhando Combinado? Então Fica aí Essa dica Para você Então vamos conhecendo Um pouquinho mais aqui Do loteamento Morada Real Ele que faz parte Aqui do bairro Espírito Santo Que engloba Urbis 6 Morada Real O Renato Magalhões E ali também O Vila Elisa Certinho? Vamos juntos? Vamos conhecer mais um pouco Música 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 Música